Olá, família Tricolor, tudo bem com você, gente? Bem-vindo ao canal BAP SCB. Me chamo Robson Custódio. Esse plantão tem um oferecimento do grupo RJHWK, uma empresa no ramo de administração de condomínio e individualização de água. Quer um orçamento? Entre em contato com o pessoal da RJH. Agora, anote aí o telefone. DDD 71-3362-5262 ou o 3362-2310. Se preferir, pode entrar em contato através do WhatsApp. É o DDD 71-99211-5231. Procure o seu Valmir Costa. O código promocional. Qual é o código que vocês vão ter que informar para eles? Um código que vocês vão ter um orçamento muito interessante. Um preço bem reduzido, um preço especial para todos vocês. Só é vocês informarem o código. BAP SCB barra RC. Repetindo. BAP SCB barra RC. Passe esse código promocional que vocês terão um desconto muito especial. Lembrando a todos vocês que se trata de uma empresa de administração de condomínio, uma empresa de individualização de água, pequenos reparos, emissão de boleto, apoio jurídico, enfim, tudo que abrange o setor de condomínio é com essa empresa. R.J.H.W.K. Seu condomínio, nossa especialidade. Consulte lá. Ok, galera? E também temos oferecimento do Magalu, parceiro Magalu. Certo? Entra no link que está aqui na descrição do vídeo. Certo? Vocês vão ver ali abaixo. Parceiro Magalu. Certo? Vocês vão ver a loja virtual que nós temos, está em nosso nome, certo? Parceiro Magalu, Robson Custódio. Vocês vão ver tudo, tudo que vocês imaginarem no ramo de eletrodomésticos. Enfim, qualquer artigo, é só vocês entrarem através dessa loja virtual. Magalu, parceiro. Valeu, galera? Um forte abraço a todos. E, após a vinheta, vamos às notícias do Esquadrão. Toca na tela! Dando início aqui às nossas notícias do nosso Esquadrão de Aço no dia de hoje. Bora ver aqui esse vídeo interessante. Quando tem o intervalo do jogo, rola aquele sanguinho para a gente dar aquela divertida. O clima está bom, a galera aqui é agradável demais. Me senti acolhida, com ambientes de qualidade, sensação familiar. Essa pesquisa do Bahia é fenomenal. Eu tenho muitas coisas a dizer. Bora Bahia, minha porra! É isso aí! Adorei, gente. Gente, voltando aqui para as notícias do nosso Tricolor de Aço. Vamos agora à notícia do momento, né? Que é a situação da punição do atacante Gabigol do Flamengo, certo? Que envolve também o nosso esporte para o Bahia, né? Porque até então existe conversas, né? Segundo bastidores, segundo boatos, que está existindo conversas entre o Bahia e o jogador. Certo? Então, vamos ver, acompanhar aqui no site da UOL, um vídeo do repórter Igor Siqueira. Ele é o repórter da UOL. Ele postou um vídeo lá dentro do site da UOL. Por sinal, gente, bora dar uma curtida lá no canal da UOL, que é um canal muito interessante também. Tanto o canal como o site também. Vamos dar uma conferida nessa questão que envolve aí a punição, certo? do atacante Gabigol, alvo, que é de muito interesse também do nosso esporte para o Bahia. Vamos dar uma checada. A notícia que envolve aqui o Gabigol no site da UOL. Flamengo mantém contrato de Gabigol, articula defesa e espera tribunal. Bora aqui abaixo. A diretoria do Flamengo mantém o contrato de Gabigol ativo, apesar da suspensão imposta a ele pelo Tribunal de Justiça Desportiva, antidopagem. E agora? O recurso na corte arbitral do esporte, o CAIS, é elemento crucial para os próximos passos do Flamengo. Se a punição por tentativa de fraude ao exame de Doppel persistir, Gabigol só voltará a jogar em abril de 2025. Uma tentativa inicial de defesa é o efeito suspensivo, o que permitiria a Gabigol de jogar enquanto não houvesse o julgamento em segunda instância. Se a discussão a respeito da renovação de Gabigol já estava estagnada, o Flamengo tem mais uma razão para deixar essa situação de lado, por enquanto. A diretoria prefere se concentrar na defesa do jogador. O Flamengo diz sem nota que continuará auxiliando o atacante nesse trâmite. O Flamengo entende que uma punição desse tamanho só irá acontecer por se tratar de Gabigol. O clube acha que o artilheiro deu visibilidade ao caso. Na visão da diretoria rubro-negra, não houve fraude por parte do jogador, e sim um mau comportamento. Isso já é reincidente, né? Todos nós sabemos o comportamento de Gabigol dentro e fora de campo. Bora prosseguir. Até quando? O contrato atual de Gabigol vence em 31 de dezembro. A partir de 30 de junho, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube, mas a suspensão mantida só chegará a um fim em abril de 2025. O gancho aplicado pelo tribunal começa a valer em 8 de abril de 2023, data em que o exame no Ninho do Urubu foi feito. O jogador se diz confiante que a inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior. Então, gente, o prato está na mesa, os advogados que resolvam, certo? Que nós não somos advogados, certo? A única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, certo? Aonde há fumaça a fogo. Não estou aqui acusando o atacante de forma nenhuma, até porque existem os advogados aí para poder fazer a defesa do atleta. Então, nós, torcedores do Bahia, a diretoria do Bahia, temos que ficar agora no aguardo para ver o desenrolar dessa situação. Não podemos se meter nisso aí. Deixa lá o pepino ser resolvido lá entre o Flamengo, entre o jogador e o Tribunal de Justiça Desportiva e o advogado, que é o principal defensor de tudo isso aí, certo? Então, o Bahia tem que ficar de fora nessa situação, para, sim, quando sair realmente o assunto final em relação ao Gabigol, aí é que o Bahia deveria, deve voltar a contar que está. Fora isso, vamos ficar de fora. Bora ver, dar uma olhadinha, por último aqui, nesse vídeo aqui do Igor Siqueira, o repórter da UOL. Olhe de forma detalhada, acompanhe de forma detalhada aqui o vídeo desse repórter da UOL, o Igor Siqueira. Bora acompanhar. O atacante Gabigol foi suspenso hoje pelo Tribunal de Justiça Antidopagem e pegou uma pena de dois anos de suspensão por tentativa de fraude ao exame antidope. Essa foi a decisão tomada no julgamento de hoje, que foi concluído pelo pleno do Tribunal de Justiça Antidopagem. Uma sessão que durou dois dias diferentes, começou numa segunda-feira e terminou nesta segunda-feira. E agora o jogador fica suspenso por conta dessa infração ao Código Brasileiro Antidopagem. A defesa de Gabigol agora vai se articular para fazer o recurso do jogador, o recurso do jogador no Tribunal Arbitral do Esporte ou na Corte Arbitral do Esporte, no CAIS, que é a corte internacional que fica na Suíça. Se essa decisão prevalecer e o recurso não tiver sucesso, o jogador vai ficar suspenso por um tempo maior do que tem de restante de contrato com o Flamengo no momento. Vale lembrar que o contrato de Gabigol termina em 31 de dezembro deste ano, de 2024. Será que é o fim da linha para ele no Flamengo, no clube que ele conquistou duas Libertadores? O episódio que gerou o processo contra a Gabigol aconteceu em 8 de abril de 2023, um sábado, véspera de um jogo contra o Fluminense, pela final do Campeonato Carioca. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, foi ao Nindurubu, CT do Flamengo, para um teste surpresa, aqueles que acontecem fora de competição. E os oficiais de controle de dopagem são os responsáveis por colher as amostras dos jogadores. Eles relataram várias situações negativas a respeito do Gabigol. A ideia, naquela ocasião, era colher as amostras e fazer os exames antes do treino do Flamengo, por volta das 9 da manhã. Só que aí veio a lista de situações relatadas em relação ao atacante. O que tem no relato? Gabigol não foi até os oficiais antes do treino e ignorou a presença deles depois da atividade. O jogador foi almoçar e nem ligou para fazer o exame, segundo o que os oficiais disseram. Gabigol, ainda segundo o relato, tratou a equipe com desrespeito, indignado porque estava sempre na lista dos exames, segundo ele. Os oficiais disseram que o Gabigol estava muito irritado e usou uma linguagem rude. Não para por aí. Gabigol teria aparecido depois, pegou o pote para coletar a amostra de urina e sem avisar os oficiais. Aí o oficial de controle teve que ir correndo atrás dele no banheiro. Eles precisam fazer isso, os oficiais precisam ter contato visual enquanto o jogador faz o xixi no copinho para comprovar que o atleta em questão não colocou urina de outro lugar ou de outra pessoa para ser testado. E há um relato ainda na denúncia contra o Gabigol de que ele tentou esconder a genitália no momento da coleta da urina. O relato dá conta que o Gabigol entregou o pote aberto, contrariando o que o oficial de controle tinha pedido para ele. Naquele dia, o Gabigol não foi o único a ser testado contra o exame, fazer o exame antidope ali no Flamengo. Outros jogadores também foram submetidos. Mas, por isso tudo que foi relatado, o Gabigol foi denunciado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem por fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de dope. A pena máxima desse artigo é quatro anos de suspensão. Mas aí, contando antes, algumas situações analisadas no processo, a pena pode diminuir. No processo, a defesa de Gabigol já tinha alegado que o comportamento do jogador do Flamengo não configurava tentativa de fraude. Em relação ao tempo depois do treino para a coleta do material, demorou um pouquinho, né? Depois ali que o jogador foi a campo e voltou, a defesa do atacante do Flamengo disse ainda que isso deveria aguardar, nesse processo todo, deveria aguardar um prazo mínimo de duas horas após a atividade para que as taxas biológicas não fossem afetadas pelo esforço feito em campo e que o resultado fornecesse algo dentro da realidade. O advogado do atacante do Flamengo ainda disse que, caso a entrega do frasco estivesse em desacordo com as normas técnicas de segurança, caberia aos oficiais de controle de dopezni recusar a entrega e exigir uma nova coleta. Só que isso não aconteceu. Então, gente, por hoje é só. Cabe agora os advogados de defesa, o Flamengo, resolver e Gabigol resolver os pepinos dele. Tá certo? Resta o Bahia agora, ficar de fora e ver o que é que pode acontecer com o futuro do atleta. Se vai voltar a negociar com o atleta, se realmente está saindo alguma negociação envolvendo o Bahia e o atleta, certo? Porque, até então, eu não sei se tem veracidade esse assunto de Bahia negociar com o Gabigol, certo? Então, o Bahia agora está naquela espera, né? Para resolver o pepino lá entre o Flamengo, o advogado e o Gabigol, certo? Depois, então, aí o Bahia, quem sabe, se realmente estava em negociação, voltar a essa conversa. Tá bom, galera? Por hoje é só solicitando de todos vocês aí que se inscrevam no canal, ativam o sininho. O que é que vocês acharam, certo? Dessa situação envolvendo o Gabigol? Outra coisa, muitos estão me cobrando a nossa live ao vivo. Garanto para vocês que em breve, em breve, eu vou realizar aqui uma live ao vivo com a participação de convidados, né? Com convidados e a participação via chat de todos vocês, membros. Entra no canal, se inscrevam, certo? Traga seus amigos para dar uma força ao canal. Um canal novo que precisa muito da ajuda de cada um de vocês, entendeu? Aos pouquinhos, certo? Eu estou aprendendo um pouco mais com essas ferramentas e com cada um de vocês também. Entendeu, galera? Muito obrigado a todos. E bora, Bahia, minha porra! Tchau, tchau! Bahia, amor e paixão! Amor e paixão, Bahia! Bahia! Bahia!